Olá, Estranho! E aí, guys? Então, a gente tá trazendo aqui esse quadro de novo. Foi uma parada que vocês comentaram bastante, vocês gostaram. E hoje, em específico o Rage que rola no Apex, guys. E sabem que o jogo é uma merda, entendeu? Porque sempre tem um jeitinho de bugar. E quando o jogo buga, é que dá merda. Porque, por exemplo, o Apex em si já saiu o quê? Umas duas ou três atualizações aí da NVIDIA. Cara, o jogo continua, às vezes, dando um crash que fode todo mundo. Comigo já aconteceu naqueles momentos desgraçados, que você tá lá no late game, entendeu? Você já tá todo farmado, não sei o quê. Era gente contra um squad, mano. E do nada, no meio da live, simplesmente fechou o jogo. Eu não preciso dizer que eu odeio Rage. Mas, aparentemente, o meu Rage não é nem perto desses que a gente vai assistir hoje. Prepara esse cu, entendeu? Porque vocês vão acompanhar junto comigo alguns dos Rages aí, mais épicos, que rolou dentro desse jogo Apex. E aproveitando, eu quero falar pra vocês dessa máquina que tá aqui. Tá um notebookzinho da Atchoyama. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link pra vocês darem um bisu, porque vocês vão conseguir jogar tudo nessa bagunça. Sem contar que ele é móvel também, que é a parte mais divertida dessa porra. Pode levar isso pra tudo quanto é lugar. Vamos acompanhar uns Ragezinhos? Vamos? Certo. Meu Deus, meu parceirinho. É isso que eu tô falando. Mano, o cara tá com um martelo batendo na parada. Ele tá surrando a mesa, foda-se, tudo assim. Ele tá, tipo, num ataque de Rage. Só que esse é aquele tipo de Rage que o cara não se sente melhor depois, tá ligado? Porque ele quebrou coisas dele. Não quebrem suas coisas, guys. Vamos, né? Não é legal. Mano, aconteceu aquele momento clássico. Você tá sem vida, você vai pegar, você vai pegar um fênix. Você fala, é meu momento agora. O cara começa a ter dado tiro na hora. Cara, é justificável, é justificável. Aí, ó. Isso é pra acabar, mano. Do nada, Kiko. Do nada, você sai do jogo, assim. Por isso que eu falo, tem que fazer a mesa forte, mano. A mesa, ela é a primeira a receber o impacto. Você tem que ter a mesa resistente onde você joga. Doctor Disrespect, bora. Acertou um. Errou o primeiro. Terceiro errou. Quarto errou. Quinto acertou. Sexto acertou. Caralho, o cara... É. É, é. Acontece, às vezes, se você tá jogando uma pegzinha, e se você jogar contra um cara que é imortal, assim. Porque é a única coisa que justifica essa porra. O cara tava de Peacemaker, véi. É piece alguma coisa. Vocês tão ligados? É piece rameis. Eu chamo de Peacemaker. Eita porra. Isso me irrita. Isso me irrita muito, cara. Quando você tá jogando, o cara fica agachando igual um desgraçado. É o mesmo cara. É o mesmo cara. É o mesmo cara do martelo. É, às vezes, é isso aí. Meu Deus! Ele já quebrou a mesa, né? Era só isso que ele podia fazer. O que que vai acontecer? Acertou um. Acertou dois, três, quatro. Pegou a Peace... Peacekeeper. Acho que é a Peacekeeper, né? Fiz... Nossa, cara, ele tomou uma, velho! Ele tomou uma! Ele tomou uma e caiu! Isso é pra irritar demais, né? Summitzinho. Cara, esse teu dois tiros... Caralho, foda-se. Cinco, beleza. Deitou o cara. O que que vai acontecer? Ele vai tomar uma só, mano. Shotguns, mano! Fucking shotguns! Desculpa, desculpa. Estou grudando. Eu não posso atender. Eu não posso atender. Eu não posso atender. Pergunta pra esse cara se ele tá feliz, mano. Não tá, não tá. E esse não tem nem a câmera dele, tá ligado? E o jogo crashou no meio. É só, tipo... Às vezes eu queria fazer lives sem câmera. Só pra poder dar uns rages sinistros. Porque quando tem a câmera, eu fico meio retraído. Esse lugar é desgraçado. Você vai tomar, velho. Você vai tomar uma. Caralho, ele vai morrer no soco. Ele vai morrer no soco. Quer apostar quanto? Ele vai morrer no soco, mano. Ele vai morrer no soco. É mais um soco, ele cai. Ele vai morrer no soco. Caralho, cara. Cara, isso eu acho que é muito... Mano, ele tava com uma arma. A minha arma favorita é a Scout. G7 Scout eu acho a arma foda. Ele tentou a todo custo, velho. Ele não rolou. Oh, meu Deus. Ele... É... 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 Esse cara, ele vai dar um rage bom. Tá segurando. Tá segurando. É o fone... Coitado dos periféricos, guys. Vamos tentar não ferir os periféricos. Eles garantem que a gente tá ouvindo... Mano, ele ficou muito... Mas ele segurou. Ele segurou. Não, você tá ali parabéns. Esse cara tá ali parabéns. Ele segurou o ódio dentro dele. Rolou aquela troquinha. Tomou. Mano, antes dele tomar um tiro, ele já queria deixar o jogo. Ele já queria, tipo assim, foda-se... Eu não tenho o que eu fazer aqui. Foda-se. Rolou até uma atuação aqui. Onde está a arma? Onde está a arma? Sem arma. Por que está a arma não fora? Travou o jogo, ele não consegue pegar a arma. Madona o soco. Boa. Simplesmente bugou a arma do cara, tá, cara? Ele não conseguia pegar a arma. É. É. Granadinha. A bagunça da porta. Caralho. Ele vai morrer pra esse cara. Tinha dois. Ele conseguiu deitar um. Mano, eu acho que esse menino, o tal do Delor, que faz live, ele tem um probleminha com ódio, eu acho. Já é o terceiro ou quarto clipe dele que aparece, assim. Sabe, talvez ele tinha que jogar o outro jogo, tipo, Paciência. Gamão. Tentar uma bocha online. Ó o Dr. Disrespect, vai fazer merda. Acertou um. Acertou dois. Acertou três. Acertou quatro. É o que eu falei pra você, tem uns caras que são Highlander, mano, são imortais. Não adianta você dar tiro neles. Ó lá, o Summit de novo. Caralho, mano. Eu não entendo. Como que do nada um tiro de doze é essa distância? Tira isso aí. Mano, eu entendo. Eu tô do seu lado, Summit. Você, né? Eu entendo. O cara tava atrás dele. Dois tiros. Três tiros, acertou. Errou o quarto. É. É o que eu falo. Enquanto não tiver uma ordem, velho. Enquanto a gente não entender a parada dos escudos, os caras vão ficar morrendo toda hora, assim, né? Boa. Tacou o shield. Tiro de doze, essa de dano não faço... Ah, não. Fudeu. O cara vai ser... Errou. Bom, guys, esse foi o vídeo de rages, cara. Pra vocês sentirem que não sou só eu que fico puto. E pra vocês também darem uma aliviada quando vocês verem que tem alguém que tá dando muito rage na live. Porque, tipo, se você tá fazendo live, você tá jogando jogos que envolvem outras pessoas, a chance da rage é muito grande. Entendeu? Porque são jogos aí competitivos. Então, assim, qual foi o jogo que vocês jogaram que mais fizeram você dar rage? Que fizeram aquele rage sinistro. Um rage épico que eu dei, eu consigo lembrar, que foi no Undertale, que é um jogo que eu fiquei putaço, entendeu? Porque eu quis fazer naquela pegada de não matar ninguém. Não sei se vocês estão ligados. Fiz fazer naquela pegada pacifista e no final você é forçado a bater no boss. E eu fiquei muito puto. Porque eu fiquei uma hora batendo naquele cara pra alguém falar, Renato, você tem que bater nele pra ele ficar quase sem vida e aí você escolhe não matar ele. Falei, velho, o jogo inteiro eu solucionei sem bater em ninguém. Por que eu tenho que bater agora? Fiquei puto. Qual foi o jogo que você deu rage? Deixa aí nos comentários, não esquece de se inscrever no canal. E outra coisa, me segue nas redes sociais. Tem o Twitter e o Instagram, que eu tô sempre lá trocando ideia com o pessoal. Espero que vocês tenham gostado, guys. Um grande abraço aí pra vocês e falou! Às vezes eu quero quebrar as coisas dando rage. Quebrar teclados. Um brother deitado, achou um aqui dentro. O cara tá fazendo samba. Você não acertou. É, mas daí você não acertou um tiro nele. Agora começou o desespero. Começou o desespero. Corra... Ele tá com o personagem muito lento. O Gibraltar, né? E o cara finalizou. Inclusive, se você é o cara que persegue todo mundo no Apex, eu tenho raiva de você. Desgraçado.